Isso aqui é pra todos os guerreiros que acorda cedo, vai atrás do seu progresso e em busca do seu adianto, hein? Pega a visão, ó Sou um guerreiro de fé que acorda cedo pra ir batalhar Vou atrás do meu progresso conquistar É complicado viver assim Chega final de mês, não tem dinheiro pra mim Antes de sair, dobro meus joelhos orar E de lá, proteção, ó meu Deus pra me abençoar Eu vou lutar e vou conquistar E uma melhora pra coroar eu vou dar E olha como mudou Aquele guerreiro que tanto batalhou E conquistou no mundo do funk O seu espaço hoje brilha que nem diamante Saiu da lama e hoje brilha E hoje vai dar uma melhora pra família Lembro nas antigos guerreiro que ajudava Tá agradecido, hoje estou E pra comemorar, praia de Guarujá Mas só o de verdade que vai encostar Pega o refrão, ó Ó, 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 ó De juju na cara, bugari no pulso Só cordão de ouro, hoje eu abuso O bolso tá cheio, tá cheio de peixe Tras as garrafas de Jack que hoje eu fico crazy Porque nas antigas eu não tinha nada Mas graças a Deus a minha vida tá mudada Ninguém desprezou Ninguém desprezou, ó Ninguém desprezou, ó Hoje quer colar Mas só o de verdade que vai encostar Mas só o de verdade que vai encostar De juju na cara, bugari no pulso Só cordão de ouro, hoje eu abuso O bolso tá cheio, tá cheio de peixe Tras as garrafas de Jack que hoje eu fico crazy Porque nas antigas eu não tinha nada Mas graças a Deus a minha vida tá mudada Minha vida tá mudada